Comprou o EV, comprou o EV Comprou o EV, comprou o EV Cadê? Olha os caras lá Vamos lá Tá mirando que em mim Sem colete Nossa, na hora que eu vou pegar a posição dele Aí Toma ele na pedra Derrubou ele Cadê? Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou morto! Estou indo Eu vi movimento Eu vi um dos homens! Eu vi um dos homens! Eu vi um dos homens! Fiquei! Desculpa, fora! Olha isso, cara! As balas vêm em mim aqui sem virar! Derrubbei, Renata! Boa, 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 boa! Ainda tem um matando! Derrubbei! Derrubbei! Tem tempo para o nome! Termine o trabalho! Ok! Peraí, falta um ainda! Quem é o cara que vem ver o caralho? Que porra é essa? Que porra foi essa, meu? Que porra foi essa, velho? Que porra foi essa, velho? Mano! Berg do céu! O cara tava de... Nossa, velho! Não tem como! Que porra foi essa, meu? Que porra foi essa, velho? Eu tropei a cara e meu Deus sumiu! Sumiu, simplesmente, mano! Aí eu coloquei de novo, coloquei e sumiu de novo! Caralho, moleque! Caralho! Era aí, bote, né? Eu acho que era macro! Era aí! Eu acho que era aí! Era! Era! Era porque o cara mal me via! E atirava, pô! Que porra! E ainda por trás da grama, cara! Não! O cara tava atirando em mim! Quando eu pulei ali, as balas vinha tudo em mim pela parede!